Vamos fazer a barba. Todo mundo sabe que tem muito tempo que não faz a barba. Cresceu um pouquinho. Pira é a primeira vez. Pira não tem quase nada, tem nada? Não, ok. Olha aí, tu vai te auxiliar. Vai, Peter! Deixa eu passar no meu primeiro. Eu não sei se vai dar alergia no filho, né? Olha lá, filho. Fazer barba. Olha a mamãe. Pira, chama a mamãe ver. Olha o Simon, olha o Simon. Aqui, amor. Olha lá, tá brincando. Olha o Simon. Fique em pé, fique em pé. Olha lá, olha o Peter. Olha lá o Peter. Ele não quer, Daddy, ele não quer. Olha o Simon. Olha o Simon, que lindo. Olha o papai. Não quer não? Olha o papai dedo. Dedo. Dedo? Aqui, olha. Vira a foto lá. Simon, vê lá. Ele está achando que vai... Vira o Simon para lá, para tirar uma foto também, amor. Acho que dá para apertar a foto aí. Simon, dá pra tirar uma foto, filho. Olha lá, Peter. Amor, Peter. Olha pra mamãe. Olha lá, Peter. A mamãe tira uma foto. Chorriso. Pira de frente, Simon. Chorriso, cadê o chorriso? Abaixa um pouquinho. Sim. 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 Ok. Aí, tá filmando, ó. Pira, aqui, ó. Aqui, Pira, ó. Igual pro pai, ó. Deixa ele pensar um pouquinho. Uau. O papai tá tirando. Uau. Papai. Tá com medo de cair no olho. Aí. Vem pra aqui, peraí. Pronto. O filho fez a barba na barra. Primeira vez assim mesmo, né? Me assusta. Primeira vez é mais complicado, né, Pira? Agora o Sam vai fazer a dele. Já fiz. Vai, Sam. Olha lá, o Sam tá fazendo, ó. Pra ver. Não tem algum medo de cortar, não, Pira. Cuidado, rapaz. Deixa eu filmar lá no cílios. Eu também, né? Tá no meu olho. Quer filmar? Aqui, ó. Olá eu vou protar o pescoço arte o olho aqui a gente vaientar a mão é a bise aqui hoje salão deve molhar o Peter botar onde é na boca do Peter primeira vez Zupiro fez a barba Dia 13 Fevereiro De 2015 Dia mais frio do ano Pode filmar lá fora Uma neve Filma o frio que tá lá É 2016 É 2016 Update É 13 de Fevereiro De 2016 Aqui Mr. Simon Cortou algum lugar não, né? Filho quando viu como ele safoneia Mais filha, mais Não mexe tá sujo Tem mais barba Não Ih, sujou o cabelo todo Não Uau Perfeito, ó E aquele cabelo que tá crescendo? Vou rapar ele? Simon, você tá experimentando aqui em mim Papai, irmão Simon, vai escorrer pelo seu braço Não faz isso Mãe Faz, pire, barba Faz Faz, pire 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 Vai, sonho Você não vai ficar com o papai? Não Tá, água Tá, água Olha que boa Tchau 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 Tchau